Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab hoje a pedidos vamos falar um pouquinho de kilowatt kilowatt hora e consumo dos equipamentos isso é muito importante para saber como é faturada a sua conta de luz e como é que você pode calcular o consumo dos seus equipamentos em relação ao custo da conta porque às vezes isso fica um pouco nebuloso então vamos falar um pouquinho das unidades e depois a gente entra no aspecto da conta em si ok então vamos lá a gente escuta muito em kilowatt watt kilowatt hora Quais são as diferenças e que unidades são essas vamos lá o kilowatt ele vem obviamente do watt muitos sabem disso né é o múltiplo do watt o K vem de quilo e quilo vem de mil multiplicador de mil portanto um quilowatt são mil watts simples assim ok quando a gente fala aquele chuveiro elétrico ele é de cinco mil watts ou eu poderia dizer que ele era de cinco quilowatts ok então basicamente um quilowatts são mil watts isso é uma unidade de potência ela é uma unidade de potência ou seja equivalente a humanidade que gera trabalho o que é medido por exemplo na conta de luz é uma medida de energia tanto é que se fala energia elétrica né energia qual é a unidade que a gente utiliza na energia no caso de conta de luz usa o quilowatts hora porque energia energia é igual a potência vezes tempo ou seja aqui a potência em watts ou quilowatts no caso da conta de luz vai ser em quilowatts por conta do total de potência ser muito elevado vezes o tempo e o tempo aqui no caso da sua conta em horas a sua energia em quilowatts então multiplicando potência por tempo eu multiplico o watt ou quilowatts por hora vezes hora daí a unidade quilowatts hora e o que significa isso significa quantos quilowatts foram consumidos no período de uma hora ok nos equipamentos por exemplo a gente vê que eles sempre tem a potência em watts né por exemplo uma lâmpada você vai olhar aqui essa lâmpada de 6 watts 6 watts ok aqui essa é a potência instantânea dela agora como saber a energia consumida eu preciso saber quanto tempo ela ficou ligada então por exemplo se eu tenho aquela lâmpada de 6 watts ligada por 5 horas eu vou ter a potência 6 watts eu vou ter a potência 6 watts lembrando que eu preciso converter para quilowatts então 6 watts em quilowatts é 0,006 vezes 5 então isso vai dar 0,03 quilowatts hora 0,03 quilowatts hora é o que a minha lâmpada consumiu ok 0,03 quilowatts hora se fosse um watts seria 5 vezes 6 30 30 watts hora né mas esse 30 watts hora seria isso daqui 0,03 quilowatts hora assim eu sei qual é o consumo da minha lâmpada quanto ela vai contribuir na minha conta de luz ok mas antes pessoal lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal permanece com a sua promoção de 10 placas dupla face 10 por 10 por 5 dólares já há bastante tempo vários anos com esse valor basta a gente colocar aqui o tamanho da placa para fazer a cotação pedir cotizar aqui escolher a cor do fundo o número de placas e pedir para calcular no cálculo obviamente a gente coloca aqui o país aqui Brasil em seguida escolhe o frete mais em conta mais interessante ou mais rápido que você precise aplicando você tem um valor total com frete coloca no carrinho e segue para envio dos desenhos do layout ok pessoal vale a pena conferir vou deixar o link aqui embaixo voltando para o nosso vídeo já na sua conta de luz você vai ter alguma coisa como informando quanto custa o quilowatts hora então por exemplo vai estar lá que cada quilowatts hora vale 0,86 reais ou seja 86 centavos por quilowatts hora se você tem esse dado aqui que normalmente aparece na conta você consegue calcular o valor da sua conta vamos que você tenha consumido 500 quilowatts hora então a conta é 500 quilowatts hora vezes 0,86 reais que é 86 centavos né então multiplicando isso daqui eu teria uma conta de 430 reais é claro isso aqui é a conta do consumo se depois eles incidem taxas bandeira vermelha e outros custos agregados precisam ser somados a isso daqui esse daqui é a função do seu consumo de verdade os outros podem ser percentuais em cima disso se houver taxas ou se os impostos não tiverem inclusos aqui nessa tua taxa aqui mas normalmente isso vem bem explícito na conta então você tem que tratar obviamente de consumir menos quilowatts hora então daí como é que eu faço um exemplo clássico para citar aqui seria o exemplo do chuveiro elétrico você tem um chuveiro elétrico daqueles pequenos que consomem 4 mil watts está lá escrito na caixa do chuveiro 4 mil watts bom como é que eu vou saber o consumo dele eu utilizo ele por exemplo uma hora por dia ou várias pessoas dentro da casa acabam consumindo ele uma hora por dia tá bom ao final do mês eu consumi então eu deixei esse chuveiro ligado 30 horas 30 horas foi o que eu gastei para saber aqui basta multiplicar eu já tenho hora e aqui 4 mil watts eu vou transformar em quilowatts lembre-se que cada um quilowatts são mil watts portanto eu tenho 4 quilowatts aqui que é o meu chuveiro vezes 30 horas que é o que eu consumo no mês isso vai dar 120 quilowatts hora então só o teu chuveiro elétrico de 4 mil watts que é dos pequenos que tem chuveiro aí de 6 mil 7 mil watts né você consumiu você usou uma hora por dia o chuveiro ou todas as pessoas na casa somaram o tempo de uma hora ao longo do dia isso significa que o fim do mês foram 30 horas de uso do chuveiro você pega 30 horas multiplica pela potência do chuveiro em quilowatts e você vai ter o consumo dele lembra lá do 86 centavos então só esse pedaço foram 120 quilowatts hora vezes lá a taxa da minha companhia elétrica 103 reais então só o chuveiro elétrico pegou 103 reais da sua conta porque você usou uma hora por dia ao longo do mês por aí dá pra ter uma ótima ideia pra qualquer outro equipamento tá mas você precisa saber qual é o consumo dele muitos vêm inscritos tem aquela aquela etiqueta adesiva com os valores da potência às vezes no próprio corpo do equipamento tem a potência na lâmpada normalmente tem aí você teria que fazer o somatório das potências das lâmpadas que você utiliza e o tempo que você deixar ligado dá pra fazer uma planilha com isso existe também esse esse dispositivo aqui que mede a potência do equipamento elétrico você tá testando então ele mede a potência inclusive esse daqui se você deixar ele conectado ele marca ele vai vai somando e marca os quilowatts hora também tá quem tiver algum interesse eu vou tentar achar um link desse esse aqui não vai ter mais porque ele é antigo mas algum similar eu vou deixar aqui embaixo um link pra quem tiver interesse de ter um aparelho bem simples é barato ok aqui a gente consegue medir a gente bota aqui o aparelho elétrico por exemplo eu vou ligar essa lâmpada essa lâmpada que a gente viu aqui de seis watts vou trazer ela pra cá ela tá aqui no soquete e vou ligar aqui diretamente ela vai acender ali e vai ver ok já acendeu vamos ver aqui o consumo instantâneo tá marcando seis ponto quatro acho que dá pra ver aí né seis ponto quatro watts esse é o consumo instantâneo pra ver o o quilowatts hora eu passaria aqui ó quilowatts hora tá em zero porque repara ela vai consumir seis watts o que é zero vírgula zero 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 seis quilowatts em uma hora isso daqui uma hora ele vai marcar seis ali naquele último dígito eu vou tentar botar um equipamento que consome muito mais pra gente ver se anda aqui o quilowatts hora mas ele já tá com o tempo contando e ele fica somando e ele grava aqui pra você poder fazer uma medida de quilowatts hora né instantânea no seu equipamento pra verificar se realmente a potência que o fabricante indica é aquela que ele tá consumindo mas se você tem esse dado já explícito não precisa medir você pode ir lá pegar tá lá escrito né no chuveiro quanto é vamos confiar que aquilo seja o valor correto multiplicar pelo consumo de em horas e o a potência em quilowatts e calcular quanto é que eu vou gastar num dia ou no mês tendo o valor no mês basta multiplicar por aquele valor que tá lá na sua conta pra saber o consumo ok deixa eu ver se eu coloco um equipamento de maior consumo aqui pra gente testar bom pessoal melhor coisa é botar um equipamento que esquente ou esfria então então eu peguei uma torradeira elétrica que eu vou ligar a torradeira então a gente já vai ter um consumo em watts aqui bem maior e podemos tentar enxergar os os quilowatts hora ok liguei oitocentos e treze watts que ela tá consumindo ok consumo instantâneo agora eu vou passar aqui pra quilowatts ó lá zero zero dois zero 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 três zero 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 quatro agora tá andando rápido né eu estou puxando né eu estou puxando oitocentos né o consumo dela oitocentos já tá calculando aqui em função do que? Do tempo se eu deixar uma hora ligada ela vai consumir oitocentos e alguma coisa quilowatts hora perdão ela vai consumir zero vírgula oito quilowatts hora porque são oitocentos né aproximadamente oitocentos e pouquinho isso dá zero vírgula oito quilowatts em uma hora zero vírgula oito quilowatts hora então se eu deixar ligado aqui uma hora vai chegar aqui a zero oito por enquanto tá zero zero doze e subindo rápido ó vamos conferir lá de novo esse equipamento ele dá também a tensão a frequência da rede fator de potência a corrente amperes aqui seis vírgula oito amperes voltando aqui aqui a mínima e a máxima a mínima era lá da antes do início da medida a máxima oitocentos e dezesseis e aqui a instantânea oitocentos e quatro oitocentos e seis valeu um pouquinho vou desligar aqui agora ok foi a zero ok pessoal bom então dessa maneira ficou claro qual a diferença entre quilowatts e quilowatts hora né relembrando quilowatts é unidade de potência quilowatts hora unidade de energia utilizado por exemplo em contas de luz porque é a potência vezes o tempo a gente vê unidades semelhantes também utilizando o tempo por exemplo em batalha baterias a gente vê amperora miliampere hora o que é isso isso seria a capacidade de armazenamento da bateria então não significa a corrente máxima dela você tem uma bateria dois mil miliamperes hora não quer dizer que a corrente máxima dele dela seja dois mil miliamperes que dá dois amperes não significa que em uma hora ela consegue prover bateria a capacidade dela toda quando consumida por dois mil miliamperes ou seja por dois amperes se você colocar uma carga de dois amperes durante uma hora a bateria vai a zero porque essa é a capacidade dela agora se você colocar uma corrente pela metade por exemplo um ampere ela vai durar o dobro ela vai durar duas horas porque se a capacidade dela é dois mil miliamperes hora um mil miliamperes hora ela vai consumir em duas horas ela vai conseguir ter aquela carga então é capacidade no caso de bateria quando a gente fala dessa outra unidade apenas para agregar aí mais uma informação com relação a essas unidades que tem tempo junto assim como essa que nós tratamos agora do kilowatt hora ok pessoal faça os seus cálculos faça as planilhas verifiquem os equipamentos que mais consomem em casa se não tiver um instrumento desse que eu mostrei pode verificar na etiqueta do equipamento qual o consumo dele utilizar aquilo como referência ver as horas que você utiliza ele por dia pra calcular as horas totais no mês faça uma estimativa obviamente claro que vai ter que ser uma média vai ter dia que você vai usar mais o dia que vai usar menos mas é possível fazer essa média e verifique se o teu consumo bate com o que está sendo registrado no medidor no medidor de energia lá no quadro ok pra ver se você está sendo taxado de forma correta ou se existe algum erro aí nessa medida para mais ou para menos vale a pena ter esse controle pra ter uma boa economia e gastar menos no final do mês a cada conta de luz ok pessoal espero que tenha ficado claro aí pra vocês que vocês tenham gostado desse vídeo é um assunto extremamente básico aqui pelo padrão que a gente costuma apresentar mas foi um pedido aí de um pessoal que precisava entender bem como funcionava essas unidades e como elas se relacionavam com a conta de luz ok se gostarem clique no like não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço